Música Muito bem, hoje aqui na cidade de Santa Helena nós vamos conversar, estamos aqui em frente, né? Casa Paroquial, aqui ao lado da igreja. Eu estou aqui com o Padre Valdeci, né? Que é o paroco aqui da cidade de Santa Helena e o tema importante hoje que a gente vai conversar é sobre os preparativos do festejo da nossa Padroeira Santa Helena. Padre, é sempre um momento de alegria, né? Quando chega o festejo da nossa Padroeira. Poucos dias nos separam. Como é que está aqui os preparativos para esse festejo maravilhoso da nossa Padroeira Santa Helena? Muito bem, é uma alegria estar com vocês, comunicando de modo especial e falando sobre o festejo de Santa Helena. É bom fazer um resgate histórico, que o festejo na verdade já estamos desde o dia 7 de maio com a imagem peregrina de Santa Helena caminhando e visitando as comunidades. e agora está aqui nesse setor da Chapada. Domingo passado fizemos o primeiro anúncio do festejo e nós já estamos aí de fato às vésperas. Este ano o tema do festejo é Santa Helena, Padroeira dos Pobres e Abandonados. É um convite a olharmos para a nossa realidade à luz da campanha da fraternidade e também das Santas Missões Populares, que é um projeto da Igreja de Pinheiro, tá bom? Então nós estamos aí já nessa correria, trabalhando para que possamos acolher você, meu irmão, minha irmã, a partir do dia, de modo especial, a partir do dia 9 de julho, de agosto, melhor dizendo, 9 de agosto, para darmos início a esse festejo importante que nós estamos já aí com o coração aflitos, mas, sobretudo, cheio de alegria para acolhê-los da melhor forma possível. É, Paulo Valdecer, sempre um preparativo, é sempre uma alegria. A gente sabe que quando termina o festejo, já começa no dia seguinte o preparativo. Na verdade, é um ano de preparativos, né? De temas que são debatidos, as camisas já estão prontas aqui. Olha como ficou linda, Josai, as camisas aqui. Todo ano, realmente, fica muito linda as camisas. Este ano, principalmente, ela está, assim, com uma cor mais visível, aqui a nossa padroeira Santa Helena. Temos para todos os tamanhos também, né, padre? E eu quero que você me fale o valor, mas nós vamos falar. O templo está recebendo aí o melhoramento, né? A gente já observa o pessoal trabalhando aí, mudando aí algumas lajotas, né? Algumas avariazinhas, né? Então, o preparativo envolve tudo isso, né? Tanto a produção de material para os nossos devotos de Santa Helena, melhor dizendo, camisa, temos caneca, temos textos, temos chaveiros, tudo temático com a imagem de Santa Helena. E, naturalmente, aquilo que está precisando ser reformado, a gente está fazendo, que é à frente da igreja, que o revestimento estava soltando. Então, nós estamos fazendo já isso. Então, é um trabalho que a gente não para, né? De um ano para o outro, a gente não para nessa dinâmica de cada dia mais evangelizar e anunciar o Jesus através da devoção à Santa Helena, que é a padroeira da nossa comunidade paroquial e também padroeira do município de Santa Helena, né? Leva o nome Santa Helena, né? Então, muito bem, é isto. Muito bem. Então, eu falo aqui com o Padre Valdeci, aqui da cidade de Santa Helena, sobre os preparativos do Festeiro da Padroeira. Padre, todo ano tem aquele encontro das comunidades, as comidas típicas, né? Está tudo se organizando. O senhor falou que a Santa está fazendo esse percurso. Região da Chapada, até vem beira de Rio também? Isso. Começamos aqui na sede, fomos para a zona ribeirinha e agora estamos na Chapada. De modo que no dia 9, ela deve estar em queimadas, para que de lá façamos a grande carreata de abertura do festejo. Padre, qual a mensagem que o senhor deixa para os helenenses que estão em outro país, em outro estado, assistindo o nosso programa através da internet também, né? Para esse período da nossa padroeira. Já sabe que vem muita gente que é tradição, elas jamais deixam esses dias, o dia do festejo mesmo, que é 17, 18, né? Passar em branco. Mas a reforçando esse convite é ainda muito mais gratificante, né? Então, primeiro, a mensagem que Helena traz para todos os cristãos. Olhando um pouquinho para a história do cristianismo, é Santa Helena que encontra a cruz de Cristo, que nos apresenta todo o dinamismo da história da salvação, onde, de fato, a partir da cruz, Cristo salvou a todos. Então, Santa Helena nos aponta o caminho da cruz, mas a partir de uma humildade e de uma peregrinação para Deus. Então, você que está longe, você que está perto, reze conosco, que se puder, esteja conosco nesse período. Se não puder, reze conosco de onde está, tá bom? E estaremos rezando por você também. Que Deus abençoe e Santa Helena sempre proteja você, sua família, seus projetos. Amém. Muito bem, muito obrigado, Padre Valdeci. Boa sorte, sucesso. A gente está junto aqui, cobrindo também. E vamos estar cobrindo também, né? Os momentos mais importantes aqui do festejo da padroeira. Já que todo momento é importante, é lindo, é mágico, né? Do festejo da nossa padroeira. Muito obrigado, né, então, aí pela entrevista. Então, a gente falando aqui com o Padre Valdeci sobre os preparativos do festejo da padroeira Santa Helena. E começa dia 9 de agosto, mas já começou, né, na verdade. Mas os dias oficiais, de 9 ao dia 18 de agosto, a festa da nossa padroeira Santa Helena. Vem pra Santa Helena. Vem participar com a agenda do festejo da nossa padroeira Santa Helena. Com a imagem de Azaia, Sistema Rio Turiá Sul e Comunicação. Com a imagem de Azaia.